Olá, eu sou Isabel Nascimento, cordelista de Aracaju, Sergipe. Tive a oportunidade de estar presente em duas edições da Feira Literária de Feira de Santana, a FLIFS, e lá duas coisas me chamaram muita atenção. O momento de fortalecimento do cordel como literatura e expressão cultural, a partir das ações que aconteceram na Praça do Cordel, e também o encontro e o fortalecimento dos laços de amizade com as pessoas que nos recepcionaram, com as pessoas que desejaram a nossa presença e com os conhecimentos que compartilhamos, não somente o que ensinamos, mas principalmente o que nós aprendemos. A Feira do Livro é um ponto de celebração da literatura. É um evento que deve ser, sim, inspiração para vários outros em diversos lugares. Eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de participar da FLIFS em duas edições. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que organizam e que fazem a FLIFS acontecer. Um abraço!